Isso é sensacional, juntamos com tal força, palha e creímos a voz Se quiser zoar pra gente, nós enfim não quer demais Desde o ano, se casar, se tentou mais ser a união E tem bom vida, Palmeira, 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 palmeira Oh, 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 oh Galáucão já chegou, Palmeira, palmeira, palmeira Tudo triste? Oh, 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 oh Olha como você gol Camulilão meu poncho Segunda-feira, terça-feira está chegando Vinte e pouca boca eu já estou me preparando Como os negros franqueiros do meu Rio de Janeiro Trito e treinadores, triteta, os trato não são maneiro Passa como a palmeira, dançou hoje carregando E as patas galerias no meio do salão Eu sei qual a linha pra cada hora em juramento Passa como os negros e as galeras na do céu E a ponta do jogo, no copa do bom pastor Porque tem seu cavarim e um morro de amor Morro da palmeira, pera, tem o carimbo E o rio de baforroz, que é a número um Palmeira papelosa Ela é que eu já estou me preparando E o rio da palmeira, pera, tem o rio da palmeira E o rio do vencedor, torne o rio da palmeira Eu sei o rio da palmeira, acima do amor Ponderar o paletão, isso é sensacional O papel forrou, isso é bom de tá partindo, hein E o rio da palmeira, que é o rio da palmeira